Vou mostrar para vocês quão fácil é criar uma grid com a biblioteca Kendo UI da Telerik. O primeiro que a gente vai fazer é referenciar as duas bibliotecas necessárias. Seria o jQuery e Kendo UI. Próximo passo, criar uma div vazia. Tem duas maneiras de criar uma grid com o Kendo UI. A primeira é com uma div vazia, a segunda é através de uma tabela já criada em HTML. Próximo passo, a gente vai selecionar essa div e chamar a função KendoGrid do Kendo UI. Criamos aqui as colunas com o atributo columns e já vamos ver como é que ficou no HTML. Olha que legal, a tabela já está formatada com as colunas criadas. Vamos agora popular essa tabela. Podemos popular com dados locais através de uma array qualquer. Podemos também popular com dados remotos através de um web service. Vamos fazer assim. Quando a gente faz desse jeito, o que o Kendo vai pedir é o tipo de dados. Aqui no atributo data source a gente vai dizer qual o tipo de dados. Nesse caso, ou data. Podia ser um JSON, podia ser um XML também. Próximo passo, a URL do serviço. Qual que é? Estamos dizendo aqui no atributo transport, read, qual que é a URL desse serviço. O que a gente vai fazer agora é ter que associar cada uma dessas colunas com um campo do JSON que chegou. Então a gente vai dizer aqui no atributo field qual que é o campo primeiro. Então o primeiro vai ser o campo order ID. O segundo eu vou mostrar pra vocês de uma maneira mais fácil. Vamos tirar o nome do atributo. Vamos só colocar aqui o freight. Por quê? Porque o nome do campo no JSON é o mesmo nome que a gente quer na coluna. Então a gente não precisa colocar nada. Aqui na terceira a gente coloca o field. Então temos aqui o campo associado. Temos aqui o nome que você quer que saia na coluna. E temos aqui o formato. Field aqui também. Field aqui também. Vamos ver como ficou lá. Ótimo. Já tá calculado. Olha que legal. Mas não tá formatado. Olha a data que estranha. Vamos fazer isso rapidamente. Como? Com o atributo schema. Aqui no modelo a gente vai criar a tipação dos dados. Vamos dizer quais são os tipos de dados de cada uma das colunas. Nesse caso aqui, data, string e number. Vamos ver de novo como é que vai ficar. Legal. Formatado. Ótimo. Qual que vai ser o próximo passo? Vamos dizer aqui com o atributo pageSize que cada página vai ter só 20 elementos. Vamos dizer que tanto a paginação como o filtro ou a ordenação vão ser feitas do lado do servidor. E vamos começar a brincar com isso agora. Vamos habilitar a paginação agora na nossa tabela. Olha que simples. Setamos para true o atributo pageable. Vamos dar uma olhada na tabela. Olha ali embaixo agora. Cada página da nossa tabela tem 20 registros. E a maneira de trocar de página é muito simples. Próximo atributo, sortable. Vamos citá-lo para true. Ver o que acontece. Olha que legal a maneira de ordenar a nossa tabela. Clicando ali na cabeça da coluna. Primeira coluna. Segunda coluna. Muito simples. Crescente e descrescente. Próximo atributo, filtro. Vamos citá-lo para true. Olha que legal a maneira de filtrar cada coluna. Olha o ícone que vai aparecer ali do lado direito de cada coluna. A gente clica nele. Olha que simples. Maior ou menor que, igual, diferente. Bastante simples, né? Vou fazer um teste agora. Pegar a primeira coluna ali. A gente vai setar para false o atributo filtro. Ou seja, a primeira coluna não vai ser possível de ordená-la. Olha que legal. Vai desaparecer o ícone ali. O que eu quero mostrar com isso é quão fácil é a gente customizar essa tabela. O último atributo é o groupable. Vamos colocá-lo para true e mostrar a propriedade mais interessante para mim do Kindle UI. Olha que legal. Que fácil que é agrupar a tabela. A gente arrasta uma coluna ali para cima. Olha que bonito. Tabela 100% agrupada. Um campo, dois campos, três campos, não importa. Um campo, dois campos, 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 dois campos. Obrigado.